Deixa eu mostrar pra vocês o meu lookzinho de hoje, eu vou começar com o batom Esse batom, gente, é o batom da quem disse Berenice, que eu não sei a cor aqui Ai meu Deus, não falo o nome da cor aqui, tá? Mas é esse batomzinho aqui, ó Uma corzinha bem, estilo Kylie Jenner, eu acho muito lindo esse batom, ó Não estou com brinco, tá? E agora eu vou mostrar a roupa pra vocês Gente, tá bem friozinho hoje, tá chovendo aqui Então eu tô com aquela calça que eu bato toda semana Que é aquela calça, eu esqueci o nome desse tecido, gente, mas é uma calça bem molinha que eu amo, 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 tá? Tô com essa blusa que eu acho linda demais Eu tinha manchado ela, vocês estão vendo que ela tá branquinha, gente, olhem isso Eu tinha manchado ela de que boa, tá? Até mostrei pra vocês como que eu consegui tirar Ela é linda de morrer, ó, a manga dela é bufante Eu amo ela, eu tô com cinta por baixo, cinta modeladora Olha que linda a minha cinta, gente, fala sério Uma cinta pretinha pra combinar com a calça Deixa eu mostrar desse espelho aqui pra vocês o look, ó Então, blusinha manga bufante Essa blusa eu paguei R$70,00, eu comprei aqui em Balneário Camboriú Numa loja top, que só tem roupa linda, tá? Ó, essa calça, que é aquela básica E a minha botinha, que eu também amo, da Visano Que eu paguei R$60,00 na Riachuelo, eu comprei Olha aqui, não Foi na Renner, acho que foi na Renner ou na Seiá Ou na Riachuelo, eu não sei, eu não lembro, tá? Então, esse aqui é o look de hoje Pra vocês verem, amei esse lookzinho de hoje Bora trabalhar Beijo Olhem o meu look de hoje, que coisa linda, gente Essa blusinha eu comprei numa live Olha que linda Eu paguei, se eu não me engano, foi R$50,00 nela Eu tô com um corpete lindo que eu recebi, gente Muito confortável, tá? Maravilhoso ele, olha isso Ele é inteiro com o peito aqui Ele fica bem soltinho, amei esse corpete Muito confortável Gente, dá pra me abaixar, levantar Ele é perfeito, tá? Ele dá marca boa forma, amei demais Essa calça aqui é uma calça básica Que vocês vão me ver muito, ó Ela é aquele tecidinho canelado Eu amo ela, tá? Eu sempre tô comprando essa calça Porque a pessoa aqui, meio que, enche um pouco de pelo Assim, nas roupas, sobe Então, às vezes, eu tenho que comprar alguma coisa Ó, deixa eu mostrar pra vocês a minha botinha De hoje Não reparem lá a roupa que eu tô separando roupa pra doar, tá? Então eu vou lavar aquela roupa pra doar Então eu tô separando Ó, essa botinha aqui Que eu paguei R$60,00 Eu amo ela, dá avisando Então, ó, look de hoje Calça Calça Pretinha Botinha Pretinha E blusinha bem soltinha de oncinha Olha que linda Não estou com nenhum batom ainda Mas eu vou passar um batom Não estou com brinco ainda Tá? Meu cabelo tá um sebo, gente Hoje Tá bem Eu passei um creme novo Ficou muito duro no meu cabelo Então não rolou Esse foi o look de hoje Olha meu lookzinho de hoje, gente Uh, eu tô de calça jeans Olhem só minha calça jeans Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Eu amo essa calça Porque eu fico com um bondão com essa calça Ó, eu tô com essa blusinha preta aqui Tá bem confortável E um casaquinho por cima Deixa eu falar pra vocês Essa calça, gente Eu acho que eu paguei R$120,00 mais ou menos Foi na loja da Havan, tá? Eles têm várias calças da Sarawai É o nome da marca Essa blusinha aqui pretinha Muito fofinha Ela é da marca Triton Mas ela é falsification, tá? Acho que eu dei que eu tô pagando uns R$20,00 Lá no camelô eu comprei Não lembro mais o valor Mas, gente Nem dou bola pra marcas, assim Tipo Porque eu gostei da blusinha mesmo E esse casaquinho Eu ganhei ele Então eu não sei dizer pra vocês o valor Eu amo ele Acho que fica muito fofo esse casaquinho, tá? Então esse aqui é o look Deixa eu vir pra esse espelhão aqui Pra mostrar pra vocês, ó Esse aqui é o look de hoje Com essa botinha aqui Eu já passei Já mostrei aqui em vários Porque eu adoro ela, tá? Ela é da... Vou deixar a marca ali pra vocês Porque eu não lembro Eu paguei R$200,00 ela Eu não tô com nenhum brinquinho Hoje, nada Ó, tá? Tô com a minha make toda prontinha Toda bonitinha Partiu trabalhar Olha só a minha roupa Que bonita Uuuuh Tá bom? Bora trabalhar então Olha o meu lookzinho da semana Gente, eu tô adorando essa brincadeira de look Porque eu tô provando roupa Que faz tempo que tava no guarda-roupa, tá? Então olhem só que graça essa roupa Gente, eu amei demais Ficou linda, linda, linda de morrer Olhem isso, gente Que coisa fofa Vou começar com essa blusinha aqui, tá? Essa blusinha eu paguei coro Então ela foi R$110,00 mais ou menos Sabe aquela coisa que você deu a louca e você compra? Foi essa, tá? Mas ela é muito fofa Eu amei essa manguinha dela, assim Bufante Eu não lembro, foi eu Não lembro dizer Não sei dizer pra vocês qual foi a loja que eu comprei Faz um tempinho já Mas eu amei ela Ela fica muito linda E esse shortinho, gente Eu comprei na Havan Tá? Eu paguei R$100,00 Ele foi carinho Ele é coisalto, ó Mas eu acho ele uma graça Olhem atrás Que lindo que ele fica Ele fica bem cinturadinho Fica bem bonitinho, ó Aqui também não fica tão inchada a barriga Eu acho que fica bem desinchada E olha que lindo esse lookzinho, gente Eu adoro, adoro, adoro Achei que ficou uma graça Deixa eu mostrar pra vocês O saltinho que eu estou usando Básico, né? Sempre tô usando Sempre tô mostrando pra vocês E esse aqui foi meu look do dia Ó, não tô usando brinco hoje, nada Vocês viram que essa semana eu tô bem relaxada Em relação a biju, tá? Mas tá aí meu lookzinho de hoje Bom dia pra todo mundo Deixa eu mostrar o meu look de hoje, gente Ai, que coisa linda Olha isso Ui Ó Tô com uma blusinha bem básica, tá? Acho que eu paguei uns R$15,00 dela Uma linha, ó Tecidinho bem malinha mesmo Essa bermudinha, gente Olha que fofura Foi um conjuntinho Veio a bermudinha Mais a blusinha Como eu não gostei da blusinha Eu só uso a bermudinha Eu paguei R$50,00 o conjuntinho Sério mesmo Uma blusinha Com essa bermudinha muito fofa Então eu acho que fica muito linda Ó Deixa eu mostrar aquela minha sandália básica, né? Do dia a dia Que eu amo ela Acho muito confortável Então olhem o meu look de hoje Blusinha básica Bermudinha E esse E brinco Tô usando um brinco hoje Ó Esse brinco de pérolas Que eu paguei R$15,00 Que faz tempo que eu não tô usando brinco, né? Então esses foram os looks dessa semana Espero que vocês tenham gostado E ó Semana que vem tem mais, tá? Beijo, beijo, beijo Não se esqueçam Se inscrevam no meu canal Hoje você vai aprender a fazer uma queijadinha fit Muito boa Que você pode comer sem culpa Bora lá Pega uma tigela E começa a colocar todos os ingredientes dentro Vamos começar com 3 ovos Depois 2 colheres de manteiga amolecida Derrete um pouquinho no micro-ondas antes, tá? 4 colheres de queijo parmesão ralado Aqueles de pacotinho Mais 3 quartos de coco ralado E meia xícara de leite de coco Mistura tudo Depois, gente, é só colocar em forminhas, tá? Eu não tinha aquelas forminhas próprias pra cupcake Então coloquei assim numa forma grande mesmo Coloca pra assar uns 40 minutinhos, mais ou menos E olhem só o resultado dessa queijadinha Muito boa Muito fácil de fazer E fit, tá? Dá pra comer à vontade E aí Tchau, tchau! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.